Fala galera, beleza? Antes de começar o vídeo eu quero falar pra vocês que vocês tem que assistir o vídeo até o final Esse vídeo é importante porque você vai saber como conseguir aí gift cards pra poder comprar gemas Dentro do Clash Royale, do Brawl Stars, do jogo que você tá jogando no seu celular Então assiste o vídeo até o final porque hoje tem dica top Então, bora pro vídeo Ok E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje eu vou jogar com um novo Brawler mítico da minha conta secundária Rapaziada, já estou aqui dentro do Brawl Stars, mano E vamos já direto pra ala dos Brawlers pra poder liberar o Brawler mítico novo, mano Isso mesmo, ganhei um Brawler mítico novo Aliás, só tá faltando alguns poucos aqui pra mim Mas vamos liberar aqui agora e jogar pela primeira vez com o novo Brawler mítico do Brawl Stars Nessa minha conta secundária, mano É aqui a tara, mano Antes de tudo, vamos já deixar ela no nível que puder aqui, vamos ver É, na verdade falta ouro, né? Falta ouro Bom, vamos selecionar ela aqui e vamos aí ver aqui na minha loja Se tem alguma coisa bacana, interessante pra gente poder melhorar aqui também Bom, aqui tem algumas coisinhas Bom, é o seguinte, mano, é, aqui não vai ter muita coisa bacana, não bacana Aliás, tem sim, mas pra um outro vídeo Bom, vamos fazer o seguinte, vamos então, já sem muitas conversas, testar o nosso novo Brawler mítico do Brawl Stars, mano Vamos lá então, primeira coisa, vamos testar aqui no combate, mano Vamos no combate, aí depois a gente vai nos outros motos pra ver como que tá Vamos lá então, no combate, primeira vez com o novo Brawler mítico da minha conta secundária Vamos lá então, agora é a hora de ver aí na prática como que a Tara vai ser nesse modo aqui Acho que não vai ser o mais agradável, mas vamos lá, né? Vamos jogar aqui, vamos tentar sem visão E ver o que vai pegar aqui Vamos tentar segurar pra poder pegar aqui entre os quatro Ganhar a ficha estrela E também conseguir ir bem aqui nesse modo, né? Esse modo aqui não é o melhor pra Tara, né? Tem muito modo mais bacana E também tem muito mapa de combate que pode ser bom pra Tara Nesse caso aqui já não é tão agradável, né? Mas vamos ver como vai ser Vamos esperar aqui o que vai rolar Vamos ver as sobras, o que vai aparecer aí pra gente, né? Por enquanto nada ali muito importante Tem ali um Crow ali em cima Tá, os caras tão se matando lá embaixo, hein? Os caras tão se matando lá embaixo, hein? Vamos ver o que tem aqui embaixo Beleza, esse modo aqui é mais complicado pra Tara, hein? A Tara não dá pra trocação não, porque aí acaba tendo problemas, né? Bom, vamos ver como vai ser Vamos dar um dano ali, ó Um dano ali E a gente quase levou o Corvo ali, hein? Quase levou o Corvo Quase levou o Crow O Crowzinho ali só ficou no talo ali Vamos lá, mais um dano no talo ali no Crow Vamos ver se a gente consegue dar um dano Mais um Mais um dá, hein? Não deu Infelizmente não deu pra bater No Crow ficamos em terceiro Ficamos em terceiro Tá bom Não tem problema Ganhamos aí uma boa Uma boa qualificação, né, rapaziada? Ganhamos boas, bons troféus Então, tá valendo Então agora é hora de partir pro próximo modo Vamos lá, então O modo agora é o Casse Estrelas, mano Vamos ver como vai ser Acorda aí, Lua Meu Deus Vamos lá, então Bom, vamos ver qual vai ser a ideia aqui Por enquanto Vamos dando danozinha de longe Boa Pegamos a estrelinha ali com o meu brother Vamos tentar dar um dano ali Batemos um pouquinho Tá, ele tá tentando ali Opa, gastou ali Gastou sua ult Vamos batendo ali um pouquinho Ai, bateu em mim Bateu em mim O complicado é que a Tara Tem que ficar ali meio que de longe Não pode chegar muito perto não Porque tem pouca vida, né Então tem que ficar ligeiro Nessa questão aí tem que ficar ligeiro mesmo Porque senão dá ruim Bom, levamos ali Muito bem Dez a dois Tá um vareio Tá um vareio pra gente Por enquanto tudo bom, hein Por enquanto tudo bem Tudo bem, tudo lindo Vamos juntar aqui, ó Vamos juntar aqui, ó Ih, ele escapou Ele escapou Mas não escapou Ah, escapou O Frank escapou por muito pouco Ah, não O Frank escapou Vamos ver se a gente escapou agora Agora não escapa não, né Agora não escapa não Aí, bati ali um pouquinho Vamos bater um pouco ali Acho que agora a gente consegue finalizar ele Ui Nossa Meu Deus Finalizei, mas morri Finalizei, mas morri Vamos lá, então Vamos tentar de novo Dezessete a quinze Vamos ficar ligado aqui, hein Vamos ficar ligado aqui Que o negócio tá louco Vamos bater bastante ali Vamos puxar Vamos puxar Vamos puxar E bater ali Ai, mano Ninguém veio pra dar dano comigo Mas tá bom, tá bom Estamos vinte e dois a quinze Jogar safezão Porque o negócio tá bom Por enquanto tá tudo ok Vamos ver ali, ó Tá dando dano ali Mais um, mais um Boa Mais um ali Conseguimos fechar Vamos puxar pra cá Vamos puxar pra cá agora Pra poder matar ele Boa, mano Muito lindo Agora acho que vai dar bom, hein Rapaziada Agora acho que vai dar bom Vinte e nove A dezessete Tá tudo ok Tudo bem A gente vai dando dano agora Hum, ele pegou ali meu amigo Pegou meu amigo Pegou Vinte e nove, vinte e três Tem que ficar ligeiro Tem que ficar ligeiro Meu Deus Não pula muito pra cima não, mano Não vai pra cima não, hein Puxar aqui Vamos puxar aqui Já foi Já estouramos Trinta e sete A vinte e três Roda, roda, roda Já era, meu amigo Não tem jeito Já foi, mano Já foi O modo caça estrela Também Deu muito bom Então Bora partir Pro gem grab, mano Vamos lá então Vamos lá então Gem grab O famoso pique gema Vamos pra cima com a tara Vocês tão vendo que a tara Realmente é um brawler muito forte E olha Gostei da composição aqui Temos ali uma pan Um Um bo E a minha tarinha A minha tarinha aqui de leve Só de buenas Esperando ali Qual que vai ser a ideia Vamos tentar bater um pouquinho ali Vamos ver qual que vai ser Por enquanto tá tranquilo, hein Por enquanto tá tranquilo Vamos dar um dano ali Opa Tomei uma paulada ali, hein É Não foi muito agradável não Ai, ai, ai Sai daí Vamos bater aqui Vamos bater aqui Vamos bater aqui Ai, não Faltou um dano, mano Ô, meus amigos Tem que ajudar aí, mano Que é isso aí, mano Vamos lá Vamos ajudar aí, mano Vamos ajudar, vamos ajudar Vamos ajudar Opa Vou ter que juntar eles Em algum momento ali Pra poder dar bom Ai, mano No céu Essa Jess Realmente atrapalhando a gente Aqui, hein Meu amigo Tá Tá complicado Vamos puxar aqui, ó Vamos puxar ele aqui Porque eu quero as gemas dele, né Eu quero as gemas dele Então a gente já consegue pegar aqui As geminhas dele Vamos bater ali Opa Pra acabar Beleza Escapei, escapei, escapei Vamos lá, vamos lá Tem que dar a dano aí Tem que dar a dano aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Não, não Não morri Não morri Ah, agora eu vou morrer Agora eu vou morrer, agora eu vou morrer Ai, que dor no coração Não morremos Não morremos, não morremos Pegamos gemas aqui Pegamos gemas ali Vamos puxar pra trás ali Opa, opa, opa Explodiu ali, explodiu ali Explodiu ali Tô curando, tô curando aqui Boa, mano Boa Pegamos mais gemas ali Ai, ai, ai Tem que sair correndo Tem que sair correndo Porque senão vai dar ruim 7x6, mano Tá, tá pegado o jogo Tá pegado o jogo Eu tô me segurando Porque eu tô com 5 gemas ali Então tem que ficar ligeiro, hein Tem que ficar ligeiro Não pode vacilar, não Tá Vamos ficar ligado ali Vou poder pegar as geminhas que faltam Tá tudo indo muito bem Vamos estourar Vamos estourar agora Vamos estourar agora Boa, 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 boa Estoura, estoura, estoura Meus amigos me estouram Ai, mano, meu Deus Tá, tô subindo Tô subindo ali Vamos ver o que vai dar pra fazer Vamos ver, vamos ver, vamos ver Pegar minha gema aqui Vou descer, mano Pegar minha gema Vou descer 9, falta uma Pra gente poder começar aí A contagem regressiva, hein Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos, vamos, vamos Boa, mano Boa, contagem regressiva Acho que vai dar bom Por enquanto tá tudo ok Estamos ali protegidos Estamos ok Só o meu amigo boa ali Não vacilar muito Que a gente consegue É isso aí, mano Olha lá Muito bom Agora a gente finaliza Todo mundo E pega gemas Olha que delícia, mano Que delícia, mano Eu tô com 4 Meu brother tá com 14 Tá uma beleza Então, meus amigos Não dá, né? Não dá Não vai dar não Já foi Muito bom Muito bom Gostei demais Gostei demais Mais uma vitória Agora foi no gem grab, mano O famoso pique gema Muito bom Gostei aí Se você não tem ainda a tara, mano Tem que tentar ganhar ela Porque ela é demais, rapaziada Ela é muito forte mesmo Bom E como prometido Eu disse pra vocês Que teria sim Dicas Pra você conseguir Gift cards De graça, mano Na faixa Muito fácil Quer saber como? Então Assista agora Aqui No canal Bruno Clash Fala, galera Eu sei que a grana tá curta aí Pra todo mundo E que a Supercell aí Tá dando aquelas ofertas gratuitas Que não são as que vocês queriam, né? Poderia ser melhor E tá bem difícil de upar as cartas, né, rapaziada? Bom Mas hoje eu venho aqui Pra trazer uma luz no fim do túnel Tá rolando um movimento muito bacana Que vai te dar Sabe o quê? Sim Gift cards Pra trocar por gemas, mano É a hashtag A melhor troca, manos Uma mão na roda aí pra gente Pra nós gamers Que precisamos dessa força Mas o que é este movimento? Cara Como o próprio nome diz É uma troca, manos A ideia é genial E é muito simples, galera É só você compartilhar Uma área ociosa Do seu smartphone Que no caso É a tela bloqueada Pra você conseguir juntar moedas E conseguir trocar Por gift cards Bom É sensacional Eu vou mostrar pra vocês Como é que se faz Diretamente aqui no meu smartphone O app é o slime, mano Isso mesmo O Sly Que é um app muito top Que vai ajudar vocês A conseguirem aí gemas Pro Brawl Stars Clash Royale Free Fire O que você quiser, manos Bom E é isso, cara Você vai poder ter acesso A esses conteúdos Na sua tela bloqueada E justamente é aí Que você vai conseguir Acumular moedas Você pode ir pra cima Ou pra baixo E aí você tem opções De propagandas Que eles colocam Aqui na tela bloqueada Mas não afeta em nada O seu smartphone Você pode puxar pra esquerda Ou pra direita Pra poder comprar O que você tá vendo ali Ou não comprar E simplesmente desbloquear Como eu fiz aqui Aqui eu já estou Dentro do Sly E olha aqui, galera Eu consegui 50 mil Sly Isso mesmo, mano Isso mesmo Pra poder trocar Por Gift Card Na Google Play, mano Olha que da hora Bom, aqui você tem Várias opções De ofertas também, galera Muito legal E também Tem a parte mais interessante Que eu vou mostrar pra vocês Bom, galera E é tudo muito fácil Você ganha Sly Esses 50 mil Sly Que eu ganhei Você pode ganhar Comprando Respondendo pesquisas Apenas visitando As ofertas Então Tem várias formas aí De você conseguir Os seus Sly E conseguir acumular Como eu acumulei 50 mil Sly Bom E aí é facinho É só você entrar aqui Na Sly Store Com a sua quantidade De Sly Que você já tem Você vai poder ver Aqui tem muitas opções Tem lojas Descontos Vários presentes Tem recargas Tem de tudo A gente vai aqui É claro Em games, né É onde a gente gosta Né, galera Então a gente vai em games Aqui tem League of Legends Xbox, Playstation Tem Level Up Battle.net Tem Steam também Pra quem curte E é claro Pra gente aí Que gosta A gente vai aqui Pro finalzão Porque é o seguinte Tem Google Play, mano Olha isso aqui Google Play Que é o interessante Aí você pode trocar aqui Por 15, 30, 50 80 e 100 reais Em Gift Card Eles vão te mandar o código E você consegue aí Utilizar tranquilamente O seu Gift Card Pra comprar gemas Dentro do seu jogo Bom, e aí dentro Do Google Play Você pode escolher aqui 30 reais É o Gift Card Que eu posso pegar Com 48 mil Slice Eu tenho 50 mil Então tranquilamente Eu tenho Um Gift Card Olha que bacana Bom, e o Slice As compras acima De 250 reais Na Net Shoes Ah, e é claro Eu tenho o meu Slice Então é o seguinte Vai lá Se você criar aí embaixo Já me adiciona Com um amigo Lá dentro do Slice Pra gente poder trocar Slice De repente Doar um pro outro Pra todo mundo Se ajudar Então vem com a gente Vem aqui pra dentro do Slice Porque eu já tô lá E tô esperando você Me adicionar como meu amigo Hein É Bruno Clash Tá aqui ó Pra vocês verem É só me adicionar lá Eu não é a melhor troca O app é gratuito E tá disponível Pro sistema Android Rapaziada Então já baixa lá Não esquece Das 5 estrelas No app Slice Merece né rapaziada Baixa aí Já começa a juntar Seus Slice Me adiciona também Vira meu brother E vamos curtir aí As novidades E é claro Conseguir gemas Para o Clash Royale Para o Brawl Stars Ou para o jogo Que você mais curte Vamos lá